mas enfim e aí com o final da escravidão com a abolição o que é que vinha acontecendo esses ex-escravos ou a partir da lei do ventre livre que a partir dos 21 anos os filhos de escravos eles não poderiam mais ser escravizados eles acabavam fazendo um contingente criando um contingente de desempregados afinal de contas as lavouras de café de São Paulo principalmente e alguns engenhos de açúcar que ainda conseguiu sobreviver em Pernambuco e na Bahia ao invés de quererem contratar esses ex-escravos de forma assalariada pagando um salário para eles eles preferiam trazer imigrantes europeus foi um processo de embranquecimento também da sociedade essa ideia foi porque foi a partir desse momento que se teve uma ideia mais forte sobre povoar o país realmente não somente explorar mas povoar o país e essa ideia do povoamento veio juntamente com o processo de eugenia ou de limpeza étnica que foi uma tentativa de se diminuir para não se ter a ideia de que o Brasil seria como se fosse um anexo do continente africano com a população em sua grande maioria sendo uma população negra então a ideia dos portugueses a ideia das elites das elites agrárias principalmente era trazer esses imigrantes europeus justamente para poder criar dentro do Brasil um núcleo embranquecido uma sociedade uma população mais embranquecida então foi essa limpeza étnica que eles pretendiam a partir dessas contratações alguns fazendeiros começando com o texto mesmo aqui na página 591 em imigração europeia alguns fazendeiros começaram a buscar alternativas para a fúbida crescente alta nos preços dos escravos provocada pela escassez de novos braços lembrando esse valor alto dos escravos era porque para eles poderem comprar escravo tanto o Brasil quanto a Inglaterra tinham feito diversos bloqueios nos portos para que esse prato negreiro caso algum navio vindo da África trouxesse escravos esse navio seria apreendido sairão hoje de tarde eu acho que sim Júlia eu acho que sim até ontem estava tendo problema também com o servidor mas já resolveu eu acredito que hoje ainda sai próxima semana não sairão é isso aí Daniel eu estou por fora as notas como é que vão ser assim mas enfim deixa eu voltar aqui e aí então esse se os navios fossem pegos durante a travessia os comerciantes seriam presos e os escravos se tornariam automaticamente libertos só que o tráfico era proibido mas a presença de escravos aqui ainda não então o que aqueles engenhos de açúcar do nordeste faziam eles pegavam alguns dos seus escravos como o trabalho já tinha diminuído bastante porque a plantação tinha diminuído bastante fora os vários engenhos se deixaram de trabalhar também no engenho como produtores de açúcar de cana de açúcar eles começavam a vender esses esses escravos para as lavouras de café do sudeste do país do vale do paraíba e do oeste paulista as duas regiões de são paulo minas gerais pegando um pouco já pra dentro assim no mato grosso então esse custo estava cada vez mais elevado era melhor você contratar pessoas assalariadas pagar um salário pra essas pessoas do que sair comprando escravos ainda mais que a vida útil de um escravo variava de 10 15 anos é uma aula somente é rapidinho dos escravos nesse contexto o café e cultor e senador Nicolau de Campos de Vergueiro fundou uma empresa de colonização a fim de trazer imigrantes europeus que trabalham as lavouras de café em um regime de trabalho denominado parceria assim em 1847 Vergueiro financiou a vinda de imigrantes pra sua fazenda chamada Ibicaba no Império de São Paulo o negócio iniciado por ele tornou-se bastante lucrativo os imigrantes trazidos pela empresa eram repassados aos fazendeiros mediante pagamento a Vergueiro e Sia então o que é que o Vergueiro fez o que é que o senador o Vergueiro o senador e café e cultor o Vergueiro fez fundou uma empresa aqui que facilitava a imigração europeia era tipo ah ele buscava as pessoas lá na Europa pagava pela viagem desses europeus e chegando aqui ele meio que funcionava como um sistema de intermediação de mão de obra digamos assim algumas fazendas algumas lavouras queriam contratar imigrantes aí passava pelo Vergueiro chegava lá no Vergueiro ó tô precisando contratar cinco pessoas homens três pra trabalhar na lavoura outros dois pra trabalhar na moagem do café tudo então tem que ser um tipo bem assim vou pagar tal salário aí qual que o Vergueiro fazia beleza tem um pessoal aqui eu vou fazer um treinamento rápido vou mandar eles pra vocês claro vocês vão me pagar um dinheiro pra eu poder fazer todo esse processo e pronto então ele fazia essa intermediação dos contratos trazia os imigrantes pra cá repassava pra essas pra essas fazendas pra essas lavouras só que a diferença era que era chamada o sistema de parceria e não mais escravidão essas pessoas esses parceiros eles recebiam salário pra isso e o Vergueiro era o intermediador pode ser pode ser eu vou eu vou pensar algo mais assim pra semana que vem eu acho que ainda dentro desse dessa questão da abolição pode ser minha pergunta sim Luiz Carlos diga que você queria falar estou desativando é professor quanto a professor quanto valia mais ou menos um escravo naquela quanto valia sim não sei dizer esse valor ele variava muito não sei se 15 mil réis não mas deixa eu ver como que vem ser humano por 15 mil réis ser humano não tem valor para que merda Júlia para de desligar e desativar essa merda desse som que merda está desativando toda hora professor tá mas sem palavras pronto aqui tem uma tabela aqui vou abrir para vocês pronto aí a tabela aqui tem que ver em que época exatamente foi não tem aqui exatamente aqui a quantidade os escravos foram importados é parece tabela de valores aqui mesmo aí ó é um recém-nascido até 10 anos de idade ele poderia ser comprado entre 37.600 réis no caso de mulheres e até 44.000 réis no caso dos homens quanto valia mais ou menos cada réis aí é complicado fazer essa conversão da moeda conversão de moeda réis para real é porque é uma diferença muito grande não tem como fazer um cálculo exato tipo eu até abrindo aqui aparece na wikipedia um determinado alguns valores como se fosse um real seria equivalente a não peraí um réis seria isso um réis seria equivalente a 12 centavos de real barato barato só que a gente tem que levar em consideração que tipo pode ser barato hoje que a ideia do valor do salário mínimo é mil e poucos reais mas tipo quantas pessoas tinham dinheiro naquela época poucas poucas então é um pouquinho complicado fazer essa essa simples conversão então eu prefiro não entrar muito nesse nessa questão que realmente os valores podem variar muito e aí quando fala 44 mil reais 90 mil réis entre 11 e 20 anos de idade só que assim eles poderiam ser comprados por 90 mil mas depende de várias condições poderia muito bem sair por 30 mil réis poderia sair por 80 mil réis podia variar muito esse valor de acordo com o local inclusive o próprio local de nascimento deles aqui mesmo ele fala da diferença entre nascidos no Brasil na África Ocidental e na África Centro-Ocidental tinha as diferenças já pode falar depende da época do ano depende do da década dentro de um determinado século isso pode variar também por conta da quantidade maior de escravos a quantidade menor de escravos que estavam disponíveis então esses valores aqui não tem como colocar o valor fechado entendi professor tem uma coisa pra falar hoje é o dia do racismo não é hoje o dia do racismo na verdade o dia do racismo é todo dia que acontece todo dia não é então é porque assim hoje não é dia do racismo hoje é o dia que se comemora que se celebra entre aspas a abolição da escravatura então é pronto o dia do racismo porque racismo é algo ruim né hoje não é dia do racismo hoje se celebra porque foi no dia 13 de maio de 1888 a gente vai até falar isso mais pra frente entre essas aulas 13 de maio de 1888 foi assinada a lei áurea aquela lei em que a princesa Isabel dava teoricamente liberdade para todos os escravos a partir daquele momento a gente sabe que na verdade não é possível enxergar a princesa Isabel como se fosse uma heroína por ter assinado um papel libertando os escravos a gente vem falando desde aulas anteriores justamente desse processo de abolição em que foi muito mais por conta da pressão da Inglaterra que o Brasil passou a se ver livre da escravidão na teoria porque na prática a gente vai ter até o início do século XX ainda diversas fazendas diversas lavouras diversos locais se utilizando de mão de obra escrava e em pleno século XXI em pleno ano de 2021 a gente infelizmente ainda vira e mexe houve alguma houve falar de alguma situação em que as pessoas passam por situações análogas à escravidão dentro do Brasil do século XXI no ano de 2021 ainda há pessoas sendo escravizadas trabalhando de sol a sol em uma fazenda inclusive já aconteceu isso de descobrirem fazendas de políticos das pessoas viverem em situação análoga à escravidão e o que seria essa situação análoga eles quando recebem salário recebem salário muito pequeno dormem em casebres dentro da própria fazenda ou alojamentos dentro da própria fazenda se eles precisam comprar qualquer coisa eles não podem sair da fazenda para comprar eles compram dentro da própria fazenda com o dono da fazenda mas tipo valores absurdamente mais altos se digamos ele quer comprar um pacote de café se a gente vai hoje no supermercado e compra um pacote de café por 3, 4, 5 reais dentro dessas fazendas eles vendem por 20 reais digamos assim então isso tudo é sobre racismo também afinal de contas a própria ideia de escravidão aqui no Brasil é em cima da população negra os escravizados eles foram justamente a população negra oriunda da África e depois os afrodescendentes aqueles os afro-brasileiros aqueles nascidos já aqui mas que eram vistos ainda dentro dessa condição de escravidão e ainda hoje a gente tem esse sistema extremamente racista baseado naquilo que foi o processo de formação da nossa sociedade então não é à toa que praticamente todos os dias a gente ouve falar de alguma situação de racismo todos os dias a gente ouve falar de uma situação de racismo e aí até o que Calma tinha comentado ontem ah, mas chamar os brancos dessa forma de brancos não seria também uma forma de racismo não porque é um sistema de opressão racismo é um sistema de opressão e ninguém nunca morreu ou ninguém nunca foi preso ninguém nunca foi seguido dentro de um supermercado pelo simples fato de ser uma pessoa branca mas o fato de ser negro sim independente da condição social da pessoa um exemplo clássico que eu gosto de usar é o de Thais Araújo e Lázaro Ramos são extremamente conhecidos são riquíssimos estão aí o tempo todo aparecendo na televisão e sofrem racismo Maju Coutinho que é a a a a a a a a a do jornal hoje jornal hoje é o jornal de uma da tarde da Globo Maju Coutinho vira e mexe sofre também racismo o jornal hoje também sofre racismo jogadores de futebol muitos bastante conhecidos sofrem racismo o tempo todo vira e mexe a gente está ouvindo falar sobre isso são pessoas negras aí você vê alguma pessoa branca sofreu racismo não Thais Araújo e Lázaro Ramos é o o casal mais conhecido de todos no Brasil Taís Araújo e Lázaro Ramos inclusive Júlia aproveitando aquela conversa aquela discussão que a gente estava tendo ontem sobre tons de pele aqui Lázaro Ramos e Thais Araújo ambos são negros mas com tonalidades da pele diferentes mas ambos são considerados como negros não existe essa ideia de Moreno Moreno realmente foi uma não sei três pessoas eles fez uma novela que tinha maior tarde na noite tá bom não conheço não e aí vou pegar mais língua então por que que é errado Júlia a gente falar a gente chamar o negro de Moreno porque Moreno não simplesmente é branco do cabelo preto assim como tem loiros tem morenos que são brancos do cabelo preto simplesmente independente da tonalidade da cor da tonalidade da pele todos esses são considerados como negros e aí a gente tem uma discussão chamada de colorismo dentro da negritude em que vamos encontrar diversas tonalidades dessa cor negra só que essa ideia do Moreno ocorreu porque as pessoas elas não queriam se aceitar enquanto negras é justamente isso as pessoas elas não se aceitavam enquanto negras por conta de da forma pejorativa que o ser negro a palavra o peso da palavra do ser negro as pessoas então não queriam se identificar enquanto negros hoje em dia a gente já tem todo um processo de combate ao racismo e essa ideia sobre ser moreno para quem é negro já começou a cair vai caindo aos poucos vai caindo em desuso porque as pessoas negras elas estão passando a se aceitar cada vez mais e já não precisam disfarçar sua negritude a partir dessa amenização tentar amenizar não não sou negro eu sou moreno não isso é você tentar amenizar a sua cor da pele só que você é negro o negro não é moreno não é cabo verde não é moreninho não é escurinho não é negro claro não é clarinho não todos esses são negros tá enfim não então falar não fulano é preto o cigulano é preto o negro alguns preferirem ao invés de falar preto falar negro porque a ideia do preto sempre foi algo pesado sempre foi visto como algo pesado o ser negro é a a assunção você assumir a ideia de negritude né eu falo eu tenho o costume de falar preto eu tenho o costume de falar preto mas depende de alguns contextos depende muito do contexto deixa eu voltar aqui pra aula então aí o vergueiro eu sei aí o vergueiro ele vai ele vai fazer justamente isso ele vai fazer meio que uma intermediação dessa ideia de mão de obra de mão de obra dos imigrantes ele vai fazer essa ideia da intermediação da mão de obra dos imigrantes os principais interessados em vir para o Brasil eram as famílias italianas os alemães e os suíços empobrecidos por crises políticas e econômicas enfrentadas na época por seus países então italianos alemães e suíços acabaram vindo numa quantidade boa para o Brasil se instalando principalmente na região sul do país sudeste a gente vai ter uma comunidade italiana muito forte tanto que a gente tem bairros que são considerados a Itália brasileira e para o sul do país Santa Catarina principalmente a gente vai ter uma quantidade de alemães muito forte tem algumas cidades inclusive do interior interior interiorzão assim de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul principalmente que são cidades pequenas de 15 mil 20 mil habitantes que eles têm eles falam duas línguas na escola eles ensinam o português e o alemão porque a comunidade alemã é tão forte nesses locais por conta de todo esse processo migratório desde lá do século XIX que essas comunidades são formadas pela grande maioria de alemães então eles mantêm um pouco dessa tradição da língua materna deles deixa eu ver só uma coisa eu não vou conseguir terminar em oito minutos essa página toda mas vamos começar a palavra em oito no regime de parceria a viagem dos imigrantes da Europa para o Brasil era paga pelos fazendeiros ao chegar a fazenda para a qual foram contratados os imigrantes recebiam pequenos lotes de terra onde plantavam gêneros voltados à própria subsistência ficavam alojados em casas simples e ganhavam mudas de café para cultivar não hoje não mudas de café para continuar para cultivar então a gente vê o seguinte esses imigrantes então eles eram contratados o que o vergueiro fazia de pagar pela vinda dos imigrantes do Brasil alguns fazendeiros faziam isso diretamente então mandava trazer gente da Europa italianos espanhóis alemães para poder trabalhar nas lavouras e pagavam pela viagem deles claro depois eles seriam ressarcidos por isso chegando aqui as fazendas os latifundos eram enormes eles davam um pequeno espaço de terra para para esses imigrantes para esses parceiros davam um pedaço de terra para que ele pudesse construir sua própria casa ali aproveitar o espaço para plantar gêneros alimentícios para sua subsistência e da sua família além de mudas de café que ele poderia comercializar claro aquilo que era da subsistência se sobrasse alguma coisa ele poderia vender também nos mercados nas feiras livres que rolavam também por toda a cidade então ganhando um pouquinho mais para isso além do salário que ele recebia dentro da fazenda ele teria também um dinheiro a mais recebendo por conta dessa plantação desse gênero do monumentismo que ele poderia chegar e vender nessas feiras eles deveriam adquirir no armazém das fazendas os instrumentos de trabalho investimentos e outros bens necessários do seu cotidiano e aí vê a sacada que a gente pode fazer uma comparação mais ou menos com o que eu falei mais cedo de do trabalho do trabalho análogo à escravidão que é comparado à escravidão justamente isso eles adquiriam no armazém dessas fazendas dentro das próprias fazendas tinham mercados tinham armazéns que vendiam tudo mais caro mas esses imigrantes esses parceiros eles precisavam comprar o equipamento que iriam utilizar na plantação tanto da terra deles quanto na própria terra do senhor então adquiriam os instrumentos de trabalho pá, roçadeira tesouro não sei o que não sei o que roupa normal tanto para o trabalho quanto para o dia a dia e outros bens necessários ao cotidiano geralmente os preços praticados no armazém eram altos e os imigrantes compravam as mercadorias a crédito gerando dívidas muitas vezes impossíveis de quitar impossíveis de pagar e claro eles acabavam sendo proibidos de sair daquela terra enquanto não pagassem suas dívidas ou seja o trabalho esse tipo de trabalho acabava sendo análogo a escravidão se fosse nos dias de hoje a forma que a gente vê essa situação a forma que a nossa legislação trata disso diz que isso é um trabalho análogo a escravidão porque você vai precisar ficar preso àquela fazenda por conta da dívida que você é obrigado a fazer essas dívidas não são opcionais você precisa comprar esses instrumentos precisa comprar alimento ou precisa comprar roupa tá inclusive aí tem uma coisa interessante do nosso atual presidente da república que é ele disse o seguinte ele vetou vetou ele falou opa tem que ver tudo aí ele disse que aqueles aqueles fazendeiros aqueles madeireiros aqueles donos de grandes latifúndios que se a polícia federal chegasse nessas fazendas e comprovasse comprovasse através de documentos através de foto através de situações em geral comprovasse que havia ali trabalho escravo ou trabalho análogo à escravidão a lei a ideia da lei seria que essas pessoas perderiam o direito da posse da fazenda aqueles fazendeiros que escravizassem em pleno século 21 no ano 2021 se esses fazendeiros eles fossem pegos escravizando pessoas ou tendo pessoas trabalhando ali de forma análoga à escravidão a lei dizia que esses fazendeiros perderiam as suas terras a terra passaria a pertencer ao governo que poderia dar para a reforma agrária o que é que o nosso belíssimo presidente fez assinou lá dizendo não não aceito isso quem for pego escravizando ou mantendo trabalhadores análogos à escravidão vão apenas pagar uma multa não vão perder a terra deles mesmo aquela terra sendo explorada anos a fio muitas vezes através de grilagem inclusive que a gente mais vê na Amazônia é isso anos a fio mas eles não pedem as terras deles a premiação que ele recebe por ter escravizado as pessoas é simplesmente passa a mão pela cabeça e fala não faça mais isso não vou te passar uma multa aqui que geralmente as multas não são pagas porque eles têm muito dinheiro então eles compram desembargadores compram juízes compram promotores de justiça compram políticos para poder chegar na legislação e assinar as coisas lá e no final das contas eles não pagam multa estão lá livres continuam tendo a fazenda deles continuam explorando as pessoas vão dar um tempo para sair da imagem da polícia e aí depois voltam a escravizar de novo foi o que os grandes latifundiados lá no período do século XIX faziam enfim só para fechar aqui porque já deu o nosso horário os imigrantes entregavam fazendeiro metade da safra rapidinho os imigrantes entregavam fazendeiro metade da safra de café e permaneciam na propriedade até pagar as dívidas provenientes das despesas com a viagem as compras no armazém e a construção das casas então aí a gente vê que ele criava um vínculo um vínculo um vínculo obrigatório com o fazendeiro com o senhor lá criava esse vínculo obrigatório porque precisava pagar todas essas dívidas com o fazendeiro que contratou ele antes de poder ter efetivamente a sua liberdade enfim fechamos nossa aula por aqui diga Júlia qual é a sua dúvida quando eles dizem ex-presidente ou presidente da fazenda não entendi ex-presidente ou presidente como assim presidente da fazenda não seria ministro da fazenda não é ministro da fazenda eu acho que é ah pronto então ministro da fazenda foi um cargo que foi extinto até hoje na verdade foi modificado atualmente a gente chama de ministro da economia ele se chamava ministro da fazenda porque ele lidava com a parte econômica do país então isso daí a gente tem uma ideia que é vinda justamente desse período colonial chamar ministro da fazenda porque a ideia da fazenda pública é a ideia do do dinheiro que pode ser acumulado que pode ser a palavra não seria acumulado quer dizer não o dinheiro que é arrecadado pelo país aí é o ministro da fazenda quem vai fazer as movimentações lá necessárias para poder repassar esse dinheiro acumulado esse dinheiro adquirido pelo país para os outros ministérios para que eles possam trabalhar especificamente vota Daniel vote 10 em 2022 é isso aí Daniel vai ter a 10 e a faixa beleza galera valeu bom final de semana o que para que amanhã a gente já não se vê tomar vergonha bom final de semana já sextou para você tchau valeu galera valeu falou sextou bebê tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto